Um pouco mais alta, naquilo que ela chegou, vai de cabeça mesmo, do jeito que der aqui. Ronaldinho cobrou o escanteio, Leonardo Silva! Reve! Goooool! O Reve! O capitão do Atlético! Aos 29 minutos do segundo tempo, o Atlético vira o jogo, pra cima do Cruzeiro. Festa do torcedor do Galo no Estádio Independência. Cruzamento de Ronaldinho, Leonardo Silva puxou a marcação e o Reve apareceu sozinho pra cabecear no contrapé do Flávio, pra fazer o terceiro gol do Galo.